Tá ligado? É, uê, digga, 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 digga Já levamo pão na embalagem, certa vez vamo levar o faranho O barulho é tudo da surgem Nós que tamo a vida do mundinho E você que são do mundão Na batalha no tecpam Toma, toma um pouquinho na fontebolho Toma um pouquinho na fontebolho Toma um pouquinho na fontesbolho Toma um pouquinho na fontebolho Toma desse senhor Vai toma de cima, toma de baixo Vai toma de cima, toma de baixo Toma um pão que na ponta é bolo Vai pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponta é bolo Toma um pão que na ponta é bolo E ae clama Se liga no bagulho Foto é marivete Comigo vais aprendele Então quando falem de ponta me falem de bolo Toma um pão que na ponta é bolo Vai subir com o pão vai baixar com o pão Toma um pão que na ponta é bolo Ne La Oli Esse pão ja no toca no chão Olha o pão que se muda da cossed Olha o pão que se muda da Bete Toma um pão que na ponte bolu Toma de cima, toma de baixo Toma um pão que na ponte bolu Toma um pão que na ponte bolu Tome um pão que na ponte bolu Um Aleandro da Ice Black Dice que é do mundo mas só tão busy Briso estragou satanás a decroche Toma xarope pra ter cura tosse Tuas criança fala com os menores Comprou Nike pra matar a Rebooc É seu pão! Não! Toma ali! É seu pão que na ponte bolu Toma um pão que na ponte bolu Toma um pão que na ponte bolu Toma um punk na ponte polo Toma um punk na ponte polo Toma um punk na ponte polo Vai punk na ponte polo Samba BOLUE